Oi gente, o jogo indie da vez, porque esse é mais um episódio de Indie Games, é um jogo que eu penso ser o jogo que começou tudo, ou pelo menos lá na antiguidade dos jogos indie na internet, quando não havia muita coisa, quando não havia Minecraft ainda, não havia Braid, não havia nada do que a gente conhece hoje, havia Cave Story, que é um jogo feito por um cara, eu tenho o nome dele aqui, Daisuke Pixel, que é o nome de trabalho dele, a Maya, pronto, falei certo, que é um cara que fez o jogo inteiro no tempo livre dele, é um jogo de plataforma 2D, desses bem antigos assim, que parece aquele tipo de jogo que você poderia tirar do computador assim, colocar no cartucho de Super Nintendo e jogar, sabe, desse estilo, dessa sensação, é um jogo retrô nesse sentido, mas o que eu tenho que falar desse jogo, onde que eu começo, porque esse jogo é sensacional gente, se vocês não sabem, por favor, olhem na internet por Cave Story e comecem a jogar, porque o jogo é gratuito, de grátis, vocês imaginam isso? Eu não consigo imaginar que um jogo desse nível e dessa qualidade seja gratuito, mas vou parar de falar disso e vou falar do jogo, vamos voltar aqui, o jogo é uma plataforma 2D, isso eu já disse, e ele é um jogo também que tem muitos elementos de RPG, e tem uma história muito envolvente, os elementos de RPG dele, pelo menos aí quando você vai tratar da parte do gameplay dele, que eu achei bem interessante, é que você tem todo um esquema de subir de nível, tá, mas você não sobe de nível, o seu personagem, o que sobe são as armas que ele utiliza, mas elas podem perder nível também, a partir do momento que você começa a perder vida também, tem esse outro elemento aí do jogo que você tem que considerar também. Então, é uma coisa interessante, é um jogo meio estilo assim, tem uma coisa aí meio Cassiovania, Metroid, no sentido de que você só pode explorar certas partes do mapa, depois que você já passou por outras, né, é um estilo de jogo assim, meio não linear, embora a história seja bem linear, o mapa é aberto, você pode trafegar entre as coisas que tem no mapa, as coisas que acontecem no jogo. Então, agora que eu tô totalmente perdido nessa minha tentativa de falar da estrutura do jogo, queria falar um pouco da história também, vamos lá, a história é o seguinte, é um cara, depois você descobre mais coisas sobre ele, mas até o princípio, eu não vou dar spoiler, é um cara que acorda sem memória numa caverna, e ele vai começar a se envolver com uma raça de seres que tem dentro dessa caverna e vão descobrir uma relação dele com o Dr. Maligno que quer usar os seres dessa raça pra fazer alguma coisa e você acaba lutando do lado deles, eu vou parar por aí porque já foi, acho, spoiler demais e coisa demais sobre o jogo. Se você gosta de plataforma 2D, se você gosta de jogo retrô, se você quer jogar um jogo de plataforma 2D sensacional, muito bem feito, com uma história muito bem estruturada, e uma coisa assim que vai te lembrar da época que você pegava o seu Super Nintendo, o seu Nintendo, pra jogar aqueles jogos da sua infância, se você nasceu naquela época, se você nasceu por agora, provavelmente você não sabe o que é isso, mas alguém já te contou. É o seguinte, vai lá, a gente joga Cave Story, o link pra você baixar o jogo tá debaixo desse vídeo aqui no blog, se você não tá vendo isso no blog, vai lá no CoisaDeNerd.net pra pegar o link, e eu não tenho mais o que falar, vai jogar Cave Story com favor, porque é um jogo sensacional, é um jogo assim que introduziu, que apresentou muitas pessoas pra esse universo dos jogos indie. Esse jogo ficou tão famoso que a Nintendo agora portou o jogo pro Wii. Se você tiver aí o WiiWare, acho que ele saiu pra DS também, deve sair pra 3DS agora, você pode jogar Cave Story no seu computador, pode comprar uma outra versão do jogo que não é gratuita, tá? Tem uns gráficos melhorados, que tem umas coisas a mais, enfim, você pode jogar no seu Wii também, mas se você tem um PC, por favor, vai lá e baixa o jogo, eu recomendo que você jogue com controle, porque é muito mais fácil do que jogar no teclado. É um jogo de plataforma, então você precisa, é um 2D plataforma, então você precisa de alguma forma de controle pra poder jogar ele. No teclado é muito complicado, mas é recomendação minha, se você for bom de teclado, manda ver. E outra coisa também, na mesma página onde você pode fazer download gratuito do jogo, tem também um patch pra você poder jogar o jogo em português. Você pode instalar o patch depois e o jogo fica todo traduzido pra você e você pode acompanhar a história aí, se você não souber falar inglês. Então é isso, gente, vai lá jogar Cave Story agora, é totalmente de graça, eu não acredito que um jogo desse tipo é de graça. Eu não acredito que um jogo desse nível é de graça, eu pagaria muito caro pra jogar um jogo assim. É muito bom. Então é isso, gente, eu vou parar por aqui, porque eu já falei demais do jogo. Esse foi o segundo indie game pra vocês aí, e até a próxima, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend